Um jogador de futebol morreu depois de ser atingido por um raio durante uma partida no Paraná. Outras sete pessoas ficaram feridas com queimaduras, uma delas em estado grave. O vídeo feito logo depois do incidente mostra os jogadores caídos no meio do campo. Eles são socorridos por outros atletas, já que não havia nenhuma ambulância no estádio. Eles são do time da cidade de Japira e disputavam uma partida contra os Unidos da Vila, de Santo Antônio da Platina, quando foram atingidos por um raio. O dramado do estádio José Oleutério da Silva, as marcas deixadas pelo raio, bem aqui, perto do círculo central do campo. A descarga elétrica foi tão forte que sete jogadores ficaram feridos, três em estado mais grave e um não resistiu. O atleta amador Caio Henrique de Lima, de 21 anos, morreu algumas horas depois do hospital. O pessoal estava tudo em pânico, querendo levar logo para o hospital. Pegaram três carros daí e levaram ele para o pronto-socorro, desde Santo Antônio aqui. Os outros atletas atingidos continuam internados. O filho de Rosineide é um deles. O jogador, de 16 anos, chegou a ir para casa, mas passou mal e voltou para ser reavaliado pelos médicos. Ele chegou em casa muito nervoso, tremendo. Daí eu falei, eu sei que no hospital, porque você parece que você não está bem. A tragédia abalou torcedores e atletas. Os técnicos dos dois times também disseram não ter condições de se manifestar por enquanto. O diretor de esportes de Santo Antônio da Platina admite que o estádio, que tem capacidade para mais de 3 mil pessoas, não tem para raios. O Cismepar registrou quase 300 raios na região no momento da chuva. A gente escutou trovão, trovão tudo, o tempo foi passando, mas assim, raio que riscava, sabe, o céu que dava aquele clarão, não. Só foi esse mesmo, esse raio aí que caiu, que não teve o que fazer. Chovia muito forte na hora do jogo, mas a decisão de suspender ou cancelar a partida é sempre do árbitro, que neste caso, optou por manter os atletas em campo.